Bom dia, segundo dia de obra Dona Nívia, ela achou de vir fazer bagunça hoje Recomeçando hoje E fizeram aquela brincadeira, arrancaram a porta Já desmontamos ali os produtos das vitrines Estamos esperando o rapazado passar de tirar a vitrine ali Pra gente começar realmente a bagunçar Começar né? Segundo dia de obra Vamos lá, ver como é que está a porta aqui Tiramos aqui o mostruário das havaianas Tirou aqui a porta de vidro Bom dia meu jovem, tudo bem? E aqui vai começar a quebradeira né? Aqui foi o trabalho de ontem Voltamos com mais novidades